Depois de um ano de uso do Tab S6 Lite, hoje eu vim contar pra você se ainda vale a pena investir nesse tablet em 2024. Esse aqui é o meu Tab S6 Lite, eu vou deixar algumas especificações sobre ele aqui na tela, pode dar um pause, ler com cabo, não tem problema que eu espero, tá? Eu quero começar destacando algumas características positivas que eu percebi nesse tablet logo no primeiro uso. A primeira coisa que eu quero começar destacando a respeito desse tablet é sobre o visual dele. Ele tem um visual muito bonito, ele já vem com uma capa magnética e também vem com a queridinha S Pen. Pra quem não sabe, os tablets da linha S são os únicos que vêm com a caneta S Pen da Samsung e esse aqui é o primeiro modelo que começa a vir com essa caneta. Então esse tablet já ganha muitos pontos por conta disso. Outra característica positiva desse tablet é o tamanho. Esse tablet tem um tamanho muito legal pra quem busca praticidade, pra quem quer levar esse tablet pro trabalho, pra escola, então ele é super portátil. Eu tô aqui com o meu Planner que é tamanho A5 e só pra vocês terem uma noção do tamanho, olha, é praticamente igual o tamanho desse tablet em relação ao meu Planner A5. Então ele realmente é muito fácil de transportar por aí. Outra coisa que eu gosto muito nesse tablet é que ele já vem com aplicativos da própria Samsung, que já desempenha uma função absurda. Eu não preciso ficar baixando diversos outros aplicativos pra complementar alguma coisa que eu esteja querendo fazer. Eu já consigo me resolver super bem com os aplicativos próprios da Samsung. Então eu acho que isso é uma coisa a se levar em consideração também na hora de escolher o tablet, porque realmente os aplicativos da Samsung são perfeitos já pra estudantes que precisam editar PDFs, salvar arquivos e essas coisas. Agora falando sobre aspectos negativos que eu percebi logo no primeiro uso. O tempo de carga aqui desse tablet é demorado, mas em compensação eu acho que a bateria dura bastante. É claro que isso vai variar conforme o teu uso, né? Se tu usa muito o tablet o dia inteiro, é claro que tu vai ter que carregar muito mais cedo do que alguém que usa mais esporadicamente. Mas o uso que eu faço, por exemplo, é o uso de um estudante que abre slides aqui, faz anotações, responde questões por aqui, também assiste vídeos no YouTube, às vezes joga um pouquinho. Então eu acho que assim, levando em consideração o uso que eu tenho, essa bateria dura bastante. Só que quando tu for carregar esse tablet, tu tem que esperar um pouquinho, porque ele não carrega tão rápido quanto um celular, por exemplo. Outro aspecto negativo que eu tenho pra falar pra vocês é em relação ao magnetismo dessa capinha. Eu nunca sofri acidentes com esse tablet, mas quando a gente coloca ele assim no modo horizontal, a gente tem que cuidar muito como que vai pegar esse tablet. Se tu segurar ele por aqui, pode acabar soltando ele da capinha. Então o melhor é sempre segurar aqui pela base, porque aí tu sabe que tu tá segurando o produto inteiro, né? Se tu puxar por aqui, pode acontecer algum acidente. Eu acho que eu tive dois episódios que quase escorregou da capinha, mas foi porque eu peguei dessa forma. Então quando tu pega por aqui, o magnetismo aqui dessa região não é tão firme, tão forte assim. A mesma coisa pra SPN. Ela tem um espaço aqui específico pra ela aqui nessa capinha. Então colocando aqui não tem risco nenhum de acidentes, mas o tablet ele também tem um certo magnetismo aqui nas laterais que a gente consegue colocar... Tá vendo como tem um probleminha aí no magnetismo do tablet? Ok, voltando. O que eu tava mostrando pra vocês é que aqui na lateral do tablet, ó, tem um magnetismo. Mas ele não é tão firme assim. Então às vezes a gente tá meio que na pressa, ainda tá usando ali o tablet, coloca assim a caneta aqui na lateral. Mas às vezes não pega muito bem e ela pode acabar escapando e a gente vai perder a nossa caneta tão amada, né? Então tem que cuidar bem como que vai prender. Não são todos os pontos que a caneta consegue aderir bem. Aqui, por exemplo, deu certo. Mas como vocês viram no take de antes, pode acabar caindo e a gente perder a nossa caneta. Mas agora falando sobre a minha experiência de uso com esse tablet ao longo de um ano. Eu não posso negar que esse tablet revolucionou os meus estudos, porque eu nunca mais tive que imprimir nenhum arquivo. Nunca tive problemas pra desempenhar nenhuma tarefa em relação aos estudos. Tudo que eu preciso fazer, eu resolvo ali no tablet mesmo. Eu faço as minhas atividades no Samsung Notes, preencho as minhas atividades, faço questões. Se eu tiver que salvar em PDF, eu já salvo ali mesmo. E do próprio tablet eu já consigo enviar as tarefas que eu preciso. Então realmente assim, o tablet facilitou demais a minha vida nesse sentido. Eu não preciso mais ligar o meu computador pra resolver nada da faculdade. Eu consigo fazer tudo aqui e o melhor tudo no próprio aplicativo que já vem da Samsung, que é o Samsung Notes. Esse aplicativo é realmente maravilhoso e eu consigo fazer tudo o que eu preciso só com ele. Ao longo desse um ano usando o tablet, ele também acabou se tornando uma ferramenta de lazer, de entretenimento pra mim. Que não era o intuito dele, eu não comprei o tablet pra isso. Eu comprei ele pra realmente me auxiliar nos estudos. Mas conforme eu fui desvendando todas as possibilidades que ele tinha, eu fui descobrindo novas formas de usar ele. E ele realmente assim, tá sempre comigo. Eu consigo assistir vídeos no YouTube tranquilamente aqui nesse tablet. Inclusive o som dele, é importante comentar, é um som muito bom pra esse aparelho aqui. E é muito bom pegar o tablet, colocar ali algum vídeo de fundo, abrir algum streaming, assistir uma série. Colocar ele assim na horizontal, apoiar ali na mesa, onde quer que eu esteja e assistir as coisas. Porque ele fica ali me acompanhando e eu não fico com o meu celular indisponível, por exemplo. Porque antes eu pegava meu celular, colocava algum vídeo, alguma coisa e deixava rolando. Mas aí toda vez que eu precisasse responder alguma mensagem, fazer alguma coisa, né? Aí tem que parar, né? Tirar do vídeo. Dessa forma eu não fico mais com o meu celular indisponível e o tablet tá ali me acompanhando enquanto eu tô lavando uma louça. Fazendo qualquer coisa aqui no computador, posso deixar o tablet do lado rodando algum vídeo. Enfim, gente. As possibilidades são variadas demais. E esse tablet é muito funcional. Recentemente eu descobri uma outra forma de utilizar esse tablet pra lazer. E essa descoberta é em relação ao aplicativo Pen Up, que também é um aplicativo da própria Samsung. Nesse aplicativo a gente consegue abrir diversas ilustrações e colorir. Que nem tava na moda aí alguns anos atrás, o pessoal tinha vários livros de colorir e ilustrações. Aqui no Pen Up a gente tem várias ilustrações disponíveis. E consegue ficar colorindo com diversas canetas, diversas cores que o próprio aplicativo disponibiliza. Tu só seleciona o que que tu quer fazer. E aí consegue ali relaxar, colorir alguma coisa. Depois pode até usar essa ilustração que tu coloriu pra fazer algum trabalho. Usar em alguma coisa que seja. Então é bem legal e é uma coisa que eu descobri há pouco tempo mesmo. Então eu ainda estou desbravando esse tablet. Ainda estou descobrindo os aplicativos e tudo que ele consegue fazer. O Canva também é uma ferramenta que ficou muito mais interessante com esse tablet. Porque eu sempre usei o Canva. Eu adoro ficar brincando ali de fazer alguns designs. Eu uso o Canva inclusive pra fazer as thumbnails aqui do canal. E com o tablet eu consegui usufruir ainda mais do Canva. Porque agora o Canva tem uma opção ali de escrever em cima dos nossos designs. Com a própria letra, né? Então ele tem ali caneta, marca texto. E se eu não tivesse o tablet com a S Pen. Eu não teria tanta facilidade em fazer isso, sabe? Porque como eu tenho a S Pen, eu consigo manusear ali a caneta. Fazer realmente como se fosse uma caneta normal. Então eu tenho muito mais precisão ali no movimento. E é muito legal mexer no Canva com esse tablet aqui. Porque o tamanho é bacana, né? É maior que um celular, menor que um computador. Então tem essa questão de ser portátil. E aí tu vai mexendo ali com a caneta, vai arrastando os elementos, as coisas. Enfim, quem gosta de mexer no Canva vai entender. Eu gosto muito que esse tablet é um intermediário entre notebook e smartphone. Tem coisas assim, por exemplo, planilhas. Que é legal mexer aqui nesse tablet. Eu gosto muito de usar por aqui. É muito mais fácil de mexer numa planilha aqui por esse tablet do que pelo smartphone. É claro que um computador ainda é melhor. Mas quando a gente tá fora de casa e quer mexer rapidinho, o tablet desempenha super bem isso. E também tem aquela questão daqueles sites que não tem uma versão tão legal assim, mobile. A gente consegue acessar eles um pouquinho melhor aqui nesse tablet. Então quando tu tá assim, querendo fazer alguma coisa, acessar alguma coisa aqui no smartphone não é tão fácil, não tão bom assim. Tu consegue fazer isso pelo tablet. Falando um pouco sobre a durabilidade desse tablet, eu não notei nenhum desgaste nele físico, nem em relação ao desempenho mesmo dele. Eu recebo atualizações com uma certa frequência. Nunca notei uma pior aqui no sistema, nem nada do tipo. E sobre a durabilidade física, eu cuido bastante do meu tablet. Quando eu transporto ele pra outros lugares, eu transporto dentro de uma mochila, de uma bolsa. E eu cuido assim bastante dele. Nunca coloquei película. E muita gente já me criticou aí nos comentários apavorados que eu nunca coloquei película. Mas eu realmente não sinto a necessidade. A S Pen não arranha a tela do tablet. A minha tela tá impecável, ela tá perfeita. Eu nunca tive problemas em relação a isso. Eu acho que a capinha, quando o tablet tá fechado, protege muito bem ele. Então eu não vejo necessidade em colocar a película. E ele tá super bem. Não tem nenhum problema. Ao colocar a película, a gente pode acabar desgastando a ponta da S Pen. E aí a gente vai ter que começar a trocar essa pontinha de vez em quando. Então pensando em todos esses aspectos, eu acabei nunca colocando a película. E eu tô muito bem assim. O tablet, ele tem muita qualidade mesmo. E cuidando dele da melhor forma, tu não vai ter nenhum problema em relação a desgastar a tela ou qualquer outra coisa. Hoje a Samsung tem outros modelos mais novos do que esse tablet aqui. Mas eu ainda considero ele uma boa opção de escolha pra quem quer algo útil pro dia a dia. E bastante versátil em termos de uso. Eu acho que o Tab S6 Lite só não serve pra quem trabalha com ilustrações. Pra quem usa realmente essa ferramenta como uma ferramenta de trabalho. Acho que nesse quesito, então, compensa comprar outros modelos mais avançados, com telas maiores. Mas pra quem é estudante, pra quem busca uma ferramenta que auxilie no teu dia a dia. Que seja uma ferramenta a mais ali de apoio. Então respondendo a pergunta inicial desse vídeo. Ainda vale a pena investir no Tab S6 Lite em 2024? E sim, ainda vale a pena investir aqui nesse modelo. Caso tu tenha ficado interessado em adquirir esse modelo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link pra compra na Amazon. Lembrando que todos os links que eu deixo aqui na descrição são comissionados. Então toda vez que vocês compram através do meu link, eu ganho uma pequena comissão. Mas que não aumenta em nada o valor do produto pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Se tu gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei aqui embaixo. E também aproveita pra se inscrever no canal pra mais vídeos como esse. Um beijo e até o próximo. Tchau!